Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu de Gílio. Eu sou o Dearo e seja bem-vindo a mais um vídeo desse incrível canal. E se você ainda não é inscrito aqui, gente, se inscreva aqui no Dearo e Manu. Tá esperando o quê? É um canal incrível, com muitas pessoas incríveis, né? É. E nós estamos ainda no hotel, por isso esse cenário. É, cenário de hotel, ó. Tem TV de hotel, parede de hotel, coisas de hotel. E hoje o vídeo é do quê? Hoje vamos ver manequins. Sabe aqueles de loja? Que lá que normalmente é umas pessoinhas, assim, aí a pessoa coloca a roupa na pessoinha que não é pessoa. E você sabe o que é um manequim, né? Bora! Parece a Rita dos Power Rangers. Quem é Rita? Quem que é Rita? Eu vou ter que pesquisar aqui. Rita Power Rangers. Ah, é a vilã. É a vilã. A referência foi antiga, hein? Nossa, eu não lembrava que o nome dela era Rita. Eu também não. Eu não lembrava nem o nome de cada Power Ranger. Pra mim é só vermelho, azul, amarelo. Ah, tá. Parece. Gente, quem que fez isso aqui? Ficou muito bom, né? Você gostou? Eu gostei. Você não gostou? Você viu que são roupas de cama? Fizeram um estilo assim. Aí, amor, quando você precisava de uma roupa diferenciada pra ir em algum evento, fazer alguma coisa assim, e você não tiver mais opção, tipo, acabou as blusinhas. O que a gente faz? Pega a roupa de cama, pega o travesseiro, tcharam! Tá de brincadeira, né? Eu demorei pra achar o pilantrinha. Ah! É uma pessoinha. Mas aqui tem dois manequins de loja, e aqui tem uma pessoinha fingindo que é um manequim também. Tipo, opa, ninguém vai perceber que eu tô aqui. Imagina, a mãe dessa pessoinha perdeu o filho. Tipo, meu Deus, cadê ele? Aí eu olho assim, não, aquele é um manequim, não é meu filho. Cadê meu filho? Cadê? Cadê? Escolha interessante de manequim pra anunciar a venda de uma serra de bancada. O que é uma serra de bancada? Google. Serra de bancada. É isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é uma serra de bancada. Não conhecia por esse nome. Nossa, esse aqui tá muito errado, né? Ele tá sem o braço. Pois é, vai pensar, meu Deus, ele cortou com a serra o braço. Não, não é legal, essa propaganda não é eficaz. Na verdade, ela é muito eficaz. Pra você não comprar. Pra você não comprar. Quebrou meu braço. Chuva? Não é um barulho de chuva, mas tá mó soa. É o vento nas árvores. Socorro. Gente. Que manequim gigantesco. Eu tenho medo disso. Tá pegando uma calça, segurando assim. Mas você lembra do Slenderman? O que é Slenderman? Teve um joguinho que fez muito sucesso. A Slenderman é tipo esse cara aqui altão. Que tem os braços e as pernas longas. Era um joguinho meio de terror. Você tava no meio de uma floresta, assim, com uma lanterna. E você tinha que fugir dele. É isso. Manequim na segunda-feira de manhã. Esse aqui é o manequim indo pro trabalho, né? Tá levando as coisas de trabalho e tá, tipo, super cansado. Tipo, ai, eu tô indo pro trabalho. De novo? Mais uma semana. Segunda-feira. Se cria vergonha em sua cara, vai se procurar trabalhar. Tá aí um padrão de beleza inalcançável. O que que tá acontecendo aqui? Por que que colocaram uma cabeça de tubarão no manequim? Ai, colocou no lugar da cabeça. Isso ficou muito esquisito. O meu cérebro, ele não tá conseguindo conectar as duas coisas. Tipo, ele não tá aceitando que tem uma cabeça de tubarão num humano. Os meus neurônios não tão vendo essa imagem, sabe? Ai, eu tô vendo ali, ó. Não, eu tô vendo, mas eu não consigo fazer assim, defa... Mas eu não consigo deixar aí... É muito engraçado. É muito estranho. É um padrão de beleza inalcançável, definitivamente. Pequenas confusões. Será que essa pessoinha aqui pensou que isso aqui era a mãe dessa pessoa aqui? Vou ficar segurando aqui. Não, às vezes eu tava andando assim e, tipo, sabe quando você olha pelo lado, sem olhar pelo lado? Por exemplo, eu tô olhando aqui e tô te vendo. Não na câmera, mas aqui, na lateral do olho. Tipo um camaleão. Aí, ele talvez tava andando assim e ele não percebeu que ela saiu. Aí ele só fez assim. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. É a gangue das patricinhas. Isso aqui me dá um pouco de medo, né? Parece um filme de terror também, né? Todas juntas, assim. É, imagina, você tá andando na rua e aparece esses manequins correndo atrás de você. Você é louco, você é correndo. Seu medroso! Manequim preocupado com a meteorologia. Por que que tá todo mundo olhando pra cima? É que o manequim tá mó assim, né? Gente, será que hoje vai chover? Ou, 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 não. Eu acho que tá assim. Tô sentindo uns pingos. Será que é pingo ou é cocô de pomba? As lojas estão cada vez mais criativas. É, realmente. É, só bagunça. Já viram manequim com harmonização facial? Até o manequim tá nessa? E até cílios. Gente, que esquisito. Ele é um médico, ó. Medical Service. Por que que ele tá com um chapéu que parece de padeiro, né? Eu ia falar isso. Ele parece que tá cozinhando. E atrás tem uma cozinha? Parece que ele fala francês, não parece? Parece que fala francês. Parece que ele fala... Oi! Bom dia, bom dia, bom dia. Usamos também um pouco de sal. Isso aqui é... Parece que ele tá sem graça. Tá sorridente. Parece aquela pessoa que peidou e tá disfarçando, sabe? Fica meio com um sorrisinho, meio... Nossa! Que nojo! No Japão até os manequins são estilosos. Nossa, eu acho que eu nunca vi manequins fazendo umas poses tão legais. Radicais, né? Né? Olha que da hora! Isso é no Japão? Ah, acho que é as letrinhas ali. É, isso aqui eu acho que... Eu tenho que ter uma carinha feliz aqui. A pessoa só desistiu. Mas desistiu do quê? Eu sei lá. Desistiu de pôr o braço na... Ah, na manequim! Sabe que é muito difícil? Você fala assim, ah, pra que colocar os braços no lugar dos braços, né? Já sabemos que alguém foi demitido nesse dia. Ah, tinha que colocar. Ninguém usa roupa assim. Não. A pessoa tem que saber como que fica a roupa no braço. Põe assim não adianta nada. Vem que às vezes eu vou colocar a camiseta e dá uma preguiça. Aí você coloca assim? Não, mas poderia. Poderia. É verdade. Claramente um personagem da Manu. Ah, como assim? Por que que é um personagem da Manu? Eu não entendi. Eu também não. Né? Não entendi. Claramente um personagem do Dearo. Por que meu personagem? Em que escala vocês estão usando isso? Olha essa cara. Parece que ele viu um pudim. Parece o Peter Pan bugado. Peter Pan. Não parece que ele viu um pudim? Parece que ele viu um pudim. E tá querendo tipo, meu Deus, um pudim. Vai ficar plantado aí? Que que é isso? Ele vai ficar plantado aí. Que estilo é esse, gente? E tem um sapato de cada tipo. As mãos são bexigas. Pera aí, vamos analisar essa imagem. Tem uma calça jeans. Meio estranho. Eu acho que tem enchimento dentro. Por que tem um calçado de cada? É porque eu acho que o espaço na vitrine era pouco. Aí eles desaproveitaram pra colocar um de cada e o preço do lado. É verdade. Tá vendo? Economia. Aqui é tipo aquelas luvas de látex. Pintaram a unha. Pintaram a unha e encheram d'água. Ah, é pra regar a plantinha. Eu acho que é só pra ser uma mão mesmo. Ah, tá. Podia ser um fio ligado na plantinha. E aqui, em vez de ter o corpo da pessoa, tem uma planta. Eles querem mostrar que eles são da natureza. Eu não sei se eu achei legal ou se eu achei estranho. Esse manequim combinaria com uma loja do shopping que tem um monte de flores e estampas. Tem umas do shopping que tem umas plantas, assim, muito doidas, né? Essa combinaria. Essa combinaria. Business. Nenhuma noiva vai querer ser igual a você. Parece indecisa, né? Nossa, parece que ela tá com um vestido de noiva. E quando a pessoa tá com um vestido de noiva, normalmente ela tá feliz porque ela vai se casar, né? Essa aqui parece... Indecisa. Parece que ela tá preocupada com o casamento. Acho que as coisas não tão indo muito bem, né? Ixi, só de ouvir falar. Uma demonstração de versatilidade. Pra mim, é mostrando que a calça, ela é boa pra exercícios. É, ela estica, né? Não fica preso, assim, sabe? É, tipo, ó. Calça, você pode ficar na posição em pé, sentado, ou essa. Seria tipo... Pode fazer uma dança, né? Uma dança. Bom, esse aqui foram os manequins mais doidos do universo. Não é? E você, quer mandar coisas pra gente reagir? Temos uma sala no Discord que você pode entrar lá e mandar... Coisas pra gente reagir. Temos uma comunidade muito fofa de fãs lá. Muito fofa. Então é isso. Beijo com Fluminhas e tchau. Tchau.